E agora a gente vai pra onde? Nós vamos pescar! Vai passar no riozinho ali, o Ezio lá, o Donizete na verdade né, deu uma minhoquinha pra nós ir pescar, eu tenho uma varinha aqui pra nós ir pra pescar e deixar uma minhoquinha com nós, até minhoquinha os caras arrombou pra nós, os caras ali é gente boa viu? Ai, depois nós voltamos aqui de novo, nós estamos sempre voltando aqui, toda vez mais Bem próximo da nossa cidade, né, mas quando a gente está passando Agora nós vai voltando, saindo aqui da cidade, partiu pro rio, Rio de Janeiro não, é o rio aqui de rio de peixe, né? É a de rio Música Música Então galera, já chegamos aqui no rio, pra nós dar uma pescadinha. Cavalinho ali ó É bem pertinho aqui ó, da BR galera, a ponte passa bem em cima aqui ó Aqui é a BR 262 galera, sentido Triângulo Mineiro, beleza? É, só que já tem gente aqui hoje, um pesqueiro que eu gosto de ficar E tá uma galerinha lá já pescando aí ó Esse aí é o Rio Pará galera Pra vocês verem onde nós estamos ali Mas estamos um pouco mais pra cá, porque já tem gente ali pescando, nadando Curtindo ali um pouco também né Mas eu vou ficar mais pro cantinho de cá Aí gente ó, pescando, pegando altos peixes aí né não? Foi nenhum aí Tá bom, só pra distrair Aí o Rio aí ó Tem uma galera pescando ali Nadando 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 É que você tá gente ali ó Aqui olha na minha outra Ela tá na minha outra Aqui olha aí pra nem minha outra 起來 pra nem minha outra Aqui está listeners Os faces dos Silk E aí Ai ai, sem sucesso nossa pescaria, não pegou nem um peixe, nem uma piabinha, tá ótimo, com um passeio é bom, deu pra distrair a cabeça, o pescador já foi tudo embora, mas também vai embora, partiu, pôr do sol e nascer da lua. Olha onde chegamos, no parque do Bariri, agora nós vamos fazer uma trilha aqui da hora, não é amor? É, vamos subir atrás. Até lá no alto aqui, pico lá, lá no alto da antena, já tem um pessoal ali subindo, muita gente faz essa caminhada, é a trilha dos desbravadores, essa plaquinha é nova, é a primeira vez que eu estou vendo ela aqui, aqui é o parque do Bariri, é que é o parque do Bariri, não é amor? Fala aí para eles, onde é que é aqui direito? Ah, é um parque que está aqui na nossa cidade. Uma reserva ambiental, natural, aqui dentro dessa mata tem muita trilha, ali tem uma capelinha para fazer as orações, tem muita lagoa aí para baixo, tem uma bica d'água aqui embaixo, a biquinha ali né, a nascente. Tem umas lagoas, um parquezinho, aquela academia ao ar livre, mais para baixo também. Agora a trilha até lá no pico, da antena lá em cima. Tem uns amigos nossos aqui, que está indo com nós também, uma trilhazinha bem puxada, cabulosa. Aí ó, mais uma plaquinha aí ó. Tem que ter disposição a essa trilha aqui, pesada, puxadona, lá naquela antena. Vou dar o zoom aqui para vocês. Lá em cima. Bora, caminhada longa. Hoje tem pôr do sol, e nascer da lua. Hoje vai ser um espetáculo só. Dois em um. Massa. Cansou? Muito. Faltou um pouquinho ainda. Faltou um pouquinho ainda. aqui. Subida pesada. A antena já estava ali ó. Chegamos galera. aqui na antena. Vou mostrar para vocês agora a cidade que eu moro. Pará de Minas. Pará de Minas. Essa é a minha cidade. Eu cumpri outra missão que eu subi lá na antena agora ó. De vez em quando eu gosto de subir lá em cima. Olha onde chegamos. Onde chegamos não. Onde eu cheguei. Que a Naira não animou a subir aqui na antena. Estou aqui em cima da antena ó. Relaxa viu galera que é bem seguro. Eu estou bem acostumado a fazer isso aqui também. Subo aqui faz muito tempo já. Vai ficar aparecendo aqui a visão da minha cidade. Bem da hora aqui. Fazia tempo que eu não vim aqui viu. Tava mais pelas estradas aí. Fazia um tempinho que eu não vim aqui. Muito bom. E aí galera. Acho que é o outro lado da antena. Ali. É onde cai o pôr do sol. E lá do outro lado da cidade. É o lado que nasce a lua. É. Mas hoje o dia não está muito pro pôr do sol não aí. Com muita nuvem aí ó. E aí. É galera. Infelizmente hoje. O sol não deu as cara aqui. Pra dar aquele pôr do sol massa. Hoje ele falhou. Mas tudo bem. Logo agora. Vai estar uma lua cheia desse outro lado aqui. Uma lua cheia. Massa. Tô com a família ali ó. Uma galera ali. Só gente aqui da minha cidade. Só amigo mesmo viu galera. De coração mesmo. Estamos aí curtindo a vibe da lua cheia aí ó. Todo mundo aí pegando o visual. Que massa. Ih a lua em véi. Tchau. Tchau.